Upapá, 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 compostagem é um processo Upapá, 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 compostagem é um sucesso O que você faz quando sobra comida? Você não vê, mas tem muita coisa ainda Não jogue nada fora, que a gente devora, viu? E a terra melhora, compostagem começa agora! Upapá, 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 compostagem é um sucesso Bactérias, minhocas, vem, fungos e insetos também Vai ser uma festança, uma perla, toma, come e lança O tempo vai passando, a comida se desfaz e as coisas vão mudando e viram minerais Upapá, 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 compostagem é um processo Upapá, 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 compostagem é um sucesso